Obrigado, senhor. Você lê o que dela? A avó, seu avó. Ela fala? Peraí. Quantos ainda tem? Doze anos. Ela tá crescida. Ela nunca falou e nunca ouviu. A de nascença. A de nascença. O médico falou? Falou, falou. Ela sente o problema de coração também. Sentia. Sentia, sentia. E ela tá me ouvindo? Tá. Mas ela não aprendeu a falar ainda, né? Hã? Ela foi hoje, agora, agora. Ela não aprendeu a falar ainda. Não, não. Mas ela tá me ouvindo. Tá ouvindo e tá me ouvindo. E tá entendendo o que eu tô falando pelo jeito que ela tá. E tá falando também. Qual o seu nome? Hã? Milhela. Ô, doido! Pela primeira vez em doze anos. Vocês já ouviram isso? Como é que é o nome dela, irmão? Peraí. Vamos ver se ela falou o nome dela. Como é que é o nome dela? Mirela. Você tá me ouvindo? Jesus. Vem cá. Vem cá, irmão. Vem cá, irmão. Gente, é forte demais esse milagre, gente. Vocês ouviram isso? Quem ouviu isso? Essa menina era surda de? Essa menina era muda de? Quem? Quem nunca viu isso? Pai, nunca. Então, você não tá ouvindo aqui, não, né? É a primeira vez? Quem tá pela primeira vez? Ah, então tá explicado. Quem é que vê isso direto nessa igreja? Quem já viu morto esse citar nessa igreja? Aí, ó. É, mas o bispo quebrou o microfone. Como é que é? Nem precisamos vir aqui. A gente veio pra dar o testemunho que o meu irmão foi ressuscitado daqui pela oração da bispoa lá no Paraná, que ele tava na UTI. Meu Deus do céu. Vocês vão me matar. Vem cá. Vocês vão acabar comigo. Filhinha, vai viver uma vida perfeita, né? Graças a Deus. O senhor mora onde? Eu moro em São Bernardo Campos. O senhor assiste o programa? Eu vou na igreja lá. Aí o senhor trouxe ela. De nascença? De nascença. De nascença. Ela só lia os lábios, né? Hein? Só. Só começava por acerto. Eu nem sei como é. Aí ela aprendeu a linguagem do surdo mudo. É isso, é. Ela estuda na escola especial. Mas ela tá me ouvindo? Você tá me ouvindo, Mirela? Você tá me ouvindo? Ela sabe o seu nome? Qual o nome dele? Nome dele. Você consegue falar Jesus? Fala. Não, Jesus. Ela consegue. Ela nunca falou, né? Hã? Nunca falou. É a primeira vez. Primeira vez. Nunca falou Jesus. Fala Jesus. Tenta falar Jesus, tenta. Você tá me ouvindo? Tá? Você tá me ouvindo? Sim. Sim. É a primeira vez? Primeira vez. Rapaz. Eu não escutava nada também. Tá ouvindo bem agora? Tá ouvindo? Hã? Nos cinco anos, ela foi operada de coração. Agora vai aprender a falar. Não precisa mais a linguagem dos... Com a fé em Deus, não precisa. Esquece, ali. Hã? Olha o que dela? Sou a vó dela. É verdade isso? Nascença? Nascença. É de nascença. Ela foi operada de coração. Ela tá ouvindo agora? Tá ouvindo na hora do hino aqui. Ela falou, mãe, eu tô ouvindo um pouquinho. Eu falei, precisa ir. Foi abrindo. Foi abrindo. E ela tá... Chorou, ficou emocionada. E tá alegre. Ela tem uma visão totalmente... Põe mais doença nela não, que não tem mais nada não. Tem mais. Só tem o que a senhora botar. Não, não tem mais. Não tem mais nada não. Se faltava essa curada de nascença, surda, muda de nascença curada, ensina a falar Jesus. Fala Jesus, fala. Dois. G? Dois. A Jesus. G dois. Você é o que dele? Sou irmão. E a senhora? Mãe dele. Mamãe tá feliz. Muito. Muito, muito, muito. É muito forte, né, mamãe? Forte. Só tenho que agradecer a Deus. Jesus Cristo, que é o único. É ele, nada mais. Vocês estão me bombardeando com milagres. O que que houve com ele? Ele foi demitido de uma empresa, né? Que a empresa... Não, sem história. Tá, ele morreu por quê? Porque foi constatado um contra o sarcoma no ilíaco esquerdo dele, ó. Então, o que que tem a minha empresa com isso aí? Eu não entendo, não, hein? Ah, desculpa. Ela descobriu. Como é que era a doença? Contra o sarcoma. Isso, credo. Eu nunca ouviu falar nisso, não. A Mirela tá curada. Você falou Jesus, hein, Mirela? É? Ela falou? Ah, é só a linguagem. Eu não sei o que é a linguagem, não. A linguagem do sul do mundo. A mãe que falava com ela, sim. A linguagem do sul do mundo. Ela não viu a coisa que aprendeu. É. Ah, não era de leitura de lábio, né? A linguagem do sul do mundo. Hã? É. Alguém sabe essa linguagem? Hã? Só a mãe dela que entende essa linguagem. Ela não vai precisar mais disso. Glória a Deus. Ô, Mirela, você pode falar Jesus, de novo. Jesus. Jesus. Chegou. Ela tá ouvindo. Ô, Deus, maravilhoso. Você tá feliz, né, Felipe? É. Um abraço aqui. Hã? Não tem mais pra contar. É, mas hoje não. Eu vou ficar a noite toda aqui. Vamos parar por aí. Hã? Coração, talvez. É o quê? Coração. Não, você falou é o quê? Eu tinha pra... Não, irmão. Ele falou outra coisa. Ligeirinho, quem falou? Hã? É. Ligeirinho, não, rato? Eu tô de baiano. Você falou que é ligeirinho? É, ligeirinho. Porque ligeirinho é rápido, né? Eu tô de baiano. Você foi curado? Eu tô curado. Graças a Deus. Ué, ele é sua esposa? É minha esposa. E eu? Ele tem olhos azuis, né? Verdes, sei lá. A minha mãe dela tá ali, ó. Ué, ele tá minha coita, hein? Olhos verdes. É. Eu tô até amarelado hoje. Tão cansado que eu tô. Dá uma olhada. Eu não tô meio pago hoje. Tô meio derrubado, ó. A senhora se apaixonou pelos olhos dele, né? Hein? Não sei ninguém que eu apaixonei, não. Não sei ninguém que eu apaixonei. Eu tô apaixonado em quem ele? Ele tem os olhos bonitos, hein? Não tem? É, hein? Mas não foi por os olhos que você apaixonou? É bonito. Hã? Ela é toda bonita. Todo não. Ele também tá... Sabe por todo não. Os olhos são bonitos, os olhos. Mas... Você também tinha o quadro, hein? Brincadeira. Hein? É curado. Você foi curado? Oi, graças a Deus. O que dentro da igreja? Você tinha o quê? Abriu meu coração e sinusite. Tá livre. Graças a Deus. O que a gente curou? Jesus. É forte esse lugar aqui, né? É forte. E a neta? A neta também. A Mirela. É Mirela? Mirela, é. Como é que é o nome? Hã? Mirela. Tá melhorando, tá? Tá? Rapaz. Nós estamos ao vivo, hein? Ó, tem uma câmera pra eu falar aí? Essa daí dá pra enxergar ou não? Tá? Porque eu vou falar nessa e de vez em quando vai mostrar, jovem aí. Você que tenta imitar essa igreja, porque fica desesperado que o povo tá vindo pra cá, aí inventa um lencinho aí. Não tem nada a ver com o Valdemir, com o lencinho. É o que Deus... Deus escolheu essa obra pra mudar a história desse planeta. A Mirela tá falando, ó. Olha lá. É. É forte. E ela falou Jesus. E ela vai cantar ainda aqui, não vai? A Mirela vai cantar. E ela tá ouvindo tudo o que eu tô falando. É. Tá ouvindo tudo. Rapaz. É um bombardeio no satanás. E ela vai cantar. A CIDADE NO BRASIL